No canal Ghosts você jamais toma Nerf. Agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto. Link na descrição. Por enquanto só se estudando. Tranquilo. Já rolou o primeiro greve ali da Mística. Lá vem o combo pelas costas praticamente. Nossa, já foi ali a 30% o HP do... 40% o HP do Kodak. A Mística já veio pra mostrar que não tá de brincadeira. Estunou. Lá vem o greve, lá vem mais combo. Cadê aquele dragãozinho safado? Ah, e ele já puxou, velho amigo. Não ficou pra ver o que ia acontecer não. Lá vem o greve da Mística. Mais um. Agora não tem V mais. Pode ser o final dessa história aí. E é um abraço. A Mística ali praticamente dançou em cima do lutador. Tranquilo. Não sei. Eu sinceramente não sei o que o lutador ou qualquer outra classe pode fazer contra a Mística. Não sei o que o lutador ou qualquer outra classe pode fazer contra a Mística. Então... complicado. Complicado. Vambora. Rolou mais um engage ali. Já foi pro chão mais uma vez. Olha isso. Que golpe foi esse, meu irmão? Três skills. E o lutador foi a 20% de HP. Meu Deus. O Striker ali tá sofrendo. Você vê o sofrimento do garoto. É... Um abraço. Acabou. O Yuji aí ganha com extrema facilidade. koi. Música... Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma